Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para falar do Bradesco, um banco múltiplo de grande porte, entregou o resultado e deu todo um bafafá no mercado. Para a análise anterior de todo o panorama da lógica sobre o ativo, lá no quarto trimestre de 2022, é importante assistir, foi quando a gente começou a avaliar o ativo, começou justamente a ver a degradação contínua da qualidade do crédito e por aí vai. Então a dinâmica que vinha parecida com o caso de Santander, que já está analisado no quarto trimestre no canal, está aí agora com alguns detalhes novos. A gente começa com a estrutura acionária, para tirar isso da frente, que é simplesmente um emaranhado de coisas sem noção, vale a pena, para quem quiser de fato desvenciar isso aí, parabéns, boa sorte aí, porque eu não vou fazer esse trabalho. A evolução do preço desde a última análise na tela, vale a pena lembrar que a última análise foi no segundo trimestre de 2023, não no terceiro. Então tem aí dois trimestres de espaço aí, com alguma queda de um preço que vinha em uma subida, que afastava o meu interesse do ativo. A operação tem um novo resultado fortemente negativo, está agora com toda uma estruturação de planejamento estratégico, após a mudança do CEO e grande parte da diretoria, está basicamente uma reestruturação da operação, feita com o auxílio de uma consultoria, o que reduz ainda mais o interesse, dado que isso aqui não é uma operação startup, não é uma operação ligada à tecnologia, é uma operação, é um banco com 300 anos de operação, está aí 300 ali, força de expressão, com necessidade de uma consultoria para reestruturar a sua operação, que ele roda há 300 anos, para mim isso daí é terço, para mim isso daí começa a ficar incômodo. O mesmo mercado, a mesma operação, há trocentos e cinquenta anos, uma consultoria para ajudar numa área ou outra, eu entendo, uma consultoria para reestruturar a operação como um todo, faz zero sentido, me passa zero segurança. Além disso, com o foco na reestruturação, a gente tem uma forte redução nas informações prestadas, e informações relevantes, algumas das que são prestadas não tem mais relevância, dado que eu vou mudar a forma de funcionar do banco como um todo, então deixa de ser, vai ser relevante agora, daqui a pouco já não vai mais ser a mesma coisa, como por exemplo, novas safras de crédito, que fez o mesmo movimento ali com o Santander, de retirada do dado, e com relação a outros dados, como receita de prestação de serviço, despesa administrativa, se você vai fazer toda uma reestruturação, aquilo ali deixa de ser, é algo que eu consiga projetar para o futuro. E muito foco justamente na projeção da consultoria para o futuro. Ela espera, de acordo com a consultoria, espera um CAGR, um crescimento médio, daqui para anual, daqui até lá, de 8% na carteira de crédito, blá, 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 projeção quer dizer zero, como a gente tem um Bema aqui no canal explicando o porquê. Então não toque um ativo com uma vara de 10 metros. A operação vem, como dito, com o resultado líquido ainda mais pressionado, uma queda de 37,7% versus o trimestre anterior, que já vinha numa sequência de quedas, virtualmente estável, acho que tem um crescimento ali de 5% versus o segundo trimestre que a gente tinha analisado. Essa sequência de quedas especificada lá no quarto trimestre de 2022, está reforçando a dificuldade da operação, principalmente centrada na carteira de crédito, que, como dito nas análises anteriores, não se resolve da noite para o dia. E, aparentemente, agora eles descobriram que não se resolve da noite para o dia, falam mais em longo prazo, blá, blá, blá. Na carteira de crédito, a gente vê informações escassas, tá? Eu não vou botar aqui a queda ali de 0,9% versus o trimestre anterior no tamanho da carteira, porque vai ser uma linha aqui com um desenhinho ali que não faz sentido, certo? Então teve uma queda de 0,9% no tamanho da carteira, uma redução, enquanto o Banco do Brasil, por exemplo, que a gente analisou agora há pouco, vem crescendo a carteira aqui e vem reduzindo. A inadimplência com forte redução, o que é positivo, certo? Houve 90% em 5,1%, vindo de 5,6%, porém fica difícil dizer o quão positivo é objetivamente, pela falta de clareza do quanto isso se dá pelo aumento das baixas, certo? Se eu paro de cobrar, deixa de sair da inadimplência. Então, assim, eu estou simplesmente tomando ali como prejuízo ou, de fato, isso daqui teve uma melhoria por causa das safras novas? Se tivesse a abertura das novas safras, a gente teria alguma noção do que se trata, não temos, então, informação que falta aí. O PDD, provisão para devedores dos idosos, crescendo 14,5% versus o trimestre anterior, o que podemos chamar aí de previdência, ou podemos chamar de casos específicos, ou ver a lógica da operação como um todo, que ela vem entregando e ver que a coisa não está numa direção das mais positivas. O restante são dados que têm pouca relevância, como falado antes, dado o plano de reestruturação, que torna a avaliação do ponto a ponto, pontual desse trimestre, como um pouco relevante se eu vou alterar tudo para o médio e longo prazo, certo? Uma vez que, justamente, o objetivo da gestão é a alteração de cada pedaço do que não está funcionando bem, e bastante coisa na operação não está funcionando bem. Está finalizando? A operação continua entregando resultado negativo, como vi isso lá no começo, está com piora considerável no trimestre. A mudança na gestão, que viu a necessidade de contratar uma consultoria para remodelar o banco como um todo, me passa zero segurança. Falta de informação pontual e baixa relevância do restante que tem, de fato, informado, uma vez que a gente tem remodelagem planejada da operação como um todo, torna ainda mais nublada a capacidade de avaliação que eu tenho nessa operação quando eu olho o médio e longo prazo, certo? Se o que tem de informação vai mudar e o que não tem de informação é irrelevante para a tomada de decisão, como, por exemplo, as novas safras, para entender ali a melhoria da inadimplência, eu não tenho muito como saber para onde é que esse negócio está indo. Não toco no ativo com uma vara de 10 metros e vejo um espaço para queda no preço agressivo ainda pela frente. A gente está ali com um preço em queda muito agressiva naquele ponto da entrega do resultado versus uma vertente de crescimento muito agressiva que tinha no preço antes que estava descasado da entrega operacional. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a vencer a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu, galera. Beijão!